O fim de semana está recheado de eventos de carnaval, você vai conferir com a gente. Roda! Roda o ceninho de carnaval porque agora é hora de falar do Zirigdum aqui no Balanço Geral. Vamos ver? Hoje tem ensaio da Nação Guarani. Vai ser no Ginásio do Caminho Novo, que fica na rua Germano Esprícego. O ensaio começa às 7h30 e vai até às 10h da noite. Amanhã, a Dascuia vai promover um evento para a comunidade, com direito a Papai Noel e tudo. Vai ter entrega de presentes e doces para as crianças da comunidade Morro do Céu. A entrega vai ser na sede da escola, que fica na rua São Joaquim. Vai ser a partir das 2h da tarde. Domingo, quem faz mais um ensaio é a União da Ilha da Magia. Vai ser na Praça Bento Silvério, na Lagoa da Conceição, a partir das 7h30 da noite. Domingo, também tem ensaio geral da Unidos da Colominha. Vai ser no setor B do Estádio Orlando Scafelli, no Estreito. O ensaio vai começar às 6h da tarde e está previsto para encerrar às 10h da noite.